O profissional vivo, mó ruim, pegou um monte. Há quanto tempo vocês já estão na música? A dupla. Dupla? Isso. Nasceu na música, né? Mas com o profissional a gente profissionalizou mesmo em 2008. O primeiro trabalho profissional, né? Qual que foi aquela que você falou assim, cara, isso aqui pra mim já é virada de chave. A gente já consegue seguir carreira e investir nisso. Cara, quando a gente começou a tocar nos boteques, nos bairzinhos, a gente começou a ouvir o que dava a Daniel Dinheirinho. E a gente é lá de Minas Gerais, sabe? Você é de onde, né, de Minas? Somos de Uberlândia, na região de BH. Eu sou de BH, velho. Eu tava conversando com sua mãe, porque a gente faz muito show ali na região de BH. Tem gente amigo ali. Minas é bom demais, né? Nossa. Um abraço pra galera de Minas. Tem muita gente com certeza ligadinha. E a gente falou, pô, Rafael, eu acho que o violão pesa menos que a enxada, né? Vamos pra música. Vamos embora. Certo. Poxa. A enxada é pesada demais. A gente, cara... Vocês trouxam isso? A gente trouxe o violão pra fazer isso. É mesmo? Claro, pô. Você sabe que a gente pode andar sem a nossa... Quer trocar de lugar? A sua ferramenta de trabalho, né? É. É. Deixa ele trocar de microfone. Aí, ó. Isso, agora vai pegar. O telefone é todo. Até é mosquito passando esse pé. Vou até tentar dar uma aumentada aqui. Não, não, não. Tá até na maleta. É. Tira aí. Chama Casey. Casey? Ai, meu Deus. Não. Meu secretário aí. Esse é o doginho dele. Meu secretário aí. Mas esse é o... Olha. Que não tá trabalhando. É. Opa. Descobrimos. Descobrimos... Uma evocação com o nosso amigo aqui, que é o nosso amigo do Beat Tennis. Aí. Aoi. Não, eu não vou nem pegar, né? Que isso. Vai ter esse com uma parada. Vamos dar um negocinho aí, ó. Tem um negocinho azul dentro aí. Como que chama a música que tá no top 30? Digitando. Digitando. Top 30 no Spotify, top 100 billboards. É, mais de 50 milhões. Que isso. Ô, louco. Graças a Deus, eu sou o que eu sou a gente gravou no nosso DVD lá em Goiânia. Abraço pra galera de Goiânia, com certeza. Tem muito preguentinho. Goiânia. Goiânia, Goiás. Quer vir pra cá? Fica de boa. Fica de boa, tá? Que aí você vem pra cá? Vai seguir. Ó, fala pra cá. Se for bom, você vai pedir pra galera seguir em Couto Amor e Mafaela. Com certeza. Se for ruim, vocês pedem o mesmo jeito. Beleza. O meu já segue antes, né? Bora, vamos lá. Procura-se um sentimento que foi visto por último. Já faz um bom tempo. Procura-se uma resposta. Por te amo depois, boa noite, que ultimamente não voltar. Se foi dormir, ainda é pra mim. É sinal que o seu ar não é pra mim. Eu tô com saudade do céu digitando. Dendo batendo na tela, foto aleatória chegando. Mas essa saudade, só eu que tô carregando. Enquanto você deve estar gastando bateria com outro fulano. Eu tô com saudade do céu digitando. Dendo batendo na tela, foto aleatória chegando. Mas essa saudade, só eu que tô carregando. Enquanto você deve estar gastando bateria com outro fulano. Com outro fulano. Enquanto você deve estar gastando bateria com outro fulano. Enquanto você deve estar gastando bateria com outro fulano. Seguindo gol! Que que isso fica, mano? Ô, caralho, hein, velho? Que coisa era uma fulga? Ô, louco, cara, você é louco? Se a galera quiser saber mais do nosso trabalho aí, passar o Instagram pra galera aí, seguir nós. Fala aí, por favor. Gustavo Moura e Rafael. Gustavo Moura e Rafael, rapaziada, quem puder seguir aí, velho. Estourado, já tá top 30 em Spotify, se Deus quiser. Em breve tem mais na pista aí também, né? Tem uns aquecido vento aí que apostar. Próximo presente pra você aqui, ó. Décimo quinto. Vem, décimo quinto. Esse é o back vocal. Esse aí é o que... Se você mandar latir, ele late. Ô, vocês são monstros, filho. Obrigado, irmão. Que monterão da porra, parabéns. Eu vou cantar uma composição nossa aqui pra vocês. E eles vão cantando também, mano. Essa aqui foi gravada pelo Henrique Juliano. É uma canção que é a autoria nossa. Galera aí, conhece o caralho. Encontrei uma caixinha cheia de relatos Um monte de documentos tão falsos Nossas vidas Em minhas mãos agora Tá cada parte dessa nossa história E eu não sei se eu rasgo ou jogo fora E o que é que eu faço agora? Prometi a loucura de nossas fotos nasgar E um apuro eu vou ter que colar Mas foi na hora da raiva Mas foi na hora da raiva Na hora da raiva Na hora da raiva Naquele segundo eu pensei que até te ouviá Mas o Espíritu disse que eu te amava Mas foi na hora da raiva Mas foi na hora da raiva Na hora da raiva Na hora da raiva Gustavo Lima, Bruno Marroni Todo mundo já gravou música Essa é um grande sucesso Vamos cantar uma nossa cara de golpe aí? A galera deve conhecer também essa Essa é a composição nossa também Mas a gente gravou Essa foi nós gravamos mesmo Você tá de conversa comigo Eu sinto correndo perigo Tô blindando o meu coração Pra qualquer situação Que aconteça na minha cabeça E o meu estado emocional Tá beleza A gente tem cara de golpe Mas eu tô nele Me dá logo esse golpe Eu quero cair Me dá logo esse golpe Eu quero cair Gente tem cara de golpe Mas eu tô nele Me dá logo esse golpe Que eu quero cair Me dá logo esse golpe Que eu quero cair Cair no seu beijo Cair na sua cama E nem precisa Falar que me ama Cair no seu beijo Cair na sua cama E nem precisa Falar que me ama Falar que me ama Aô, Amadão! Essa canção a gente lançou Depois da pandemia Foi o primeiro trabalho nosso Foi um clique A gente ganhou o single de ouro Com essa canção Tem mais de 70 milhões De plays no Spotify Foi ela que preparou o caminho Pra gente gravar o DVD Que vem digitando Novo Sigo em Goiânia E foi ela que me levou até o Gustavo Pois é Essa parte a gente não tinha chegado Entendeu? Pois é Essa música a gente na época Conheceu quase dois anos atrás Por causa dessa música A gente tava trabalhando ela Na época E ela descobriu essa música Na internet E gostou do cantor Olha! Então você tomou atitude? Sim E vinha atrás? Aí ele pediu uma foto Aí ele falou Me manda uma foto sua Eu mandei com a minha cobra O que que é isso? Eu falei uma cobra Uma cobra duas horas da manhã Que ela Você é veterinária É assim E ela cria bastante animais exóticos E mais Uma cobra assim Duas horas da manhã ainda De nada Não é qualquer cobra E aí você não pensou tipo louca? Era uma piton assim amarela Pensou? Ele deve ser presente da louca Piton? Aquela gigantaça? Aquela amarela Só que Meu amor Aí Eu falei Mas isso aqui primeiro eu pensei que era um fake Ah cara Quem sou eu né Ah pera aí Tô com essa bola toda Mandou a foto aí pra ver que é verdade Eu pensei que era um fake Me zoando Aí você foi e mandou a foto de uma cobra Pensou que era ele Pensou que era ele Ela mandou a peguinha Não ela pegou, segurou uma foto assim Com a cobra Botou a cobra aqui E mandou Ou não sei se ela Você já tinha a foto pra mim? Já tinha a foto E mandou a foto pra mim Aí eu falei cara Eu fui no feed Tentei achar essa Procurar a cobra Pra ver se era de verdade Olha a linha sonora Cobra Mas não essa foto É Conta a história de amor E aí Eu já mandou pra assustar Não Eu já mandei pra falar Ó Não vejo e cá Como é que você contestou ele? Vamos fazer um furinho romântico Eu chamei ele e dei um oi E ele respondeu oi E aí? Quando você me fizer um oi É Eu vou responder só com oi Um oi Aí eu tudo bem E o oi virou Tudo bem Aí ele me mandou uma foto De cara já? Tipo assim Não tem papo Não, mas nem perguntou se tá bem rindo Duas e meia da manhã Sabe que foi nudes? Sabe que foi nudes? Você não sabe Então, então Duas e meia da manhã 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 É piada também Mentira Não, mas não é só da onde você vem não Sabe o que ele falou pra mim? Sabe o que ele falou pra mim? Na hora ele me chamou Eu falei mano Acho que é feio Vou mandar um nudes pra ver se é verdade Oh não Não Vai nudes Vai nudes Vai nudes Vai nudes A conversa evoluiu né Aí depois a gente começou a conversar no Whatsapp Eu tava em Goiânia Que a gente Descretou lá e tal Continua Isso e você em São Paulo Isso e você em São Paulo Isso e eu em São Paulo Eu falei ó Eu tenho que ir Minha mãe mora aqui Tem muita raiz em São Paulo Eu falei ó Eu acho que eu vou pra São Paulo daqui uns 15 dias Quando eu tiver aí nós Pô Ligado mesmo Com as ideias da hora Se roubando Pode crer Seja aqui ó Se roubando Aí eu cheguei aqui Aí a gente saiu Pô, tamo é de 08 Ah Sou da Gai Uuuuuh Mas quem do que você considera? Mais romântico Eu Você é mais romântico Isso Apesar da foto com a cobra Ela é mais romântica Não que eu não sou romântico Eu sou típico pra essas coisas Vai ligar Eu te entendo Foi alguma coisa comigo Ela mandou uma mensagem Já cheguei hoje É tipo É Mas e aí Tá Vai ligar Vai ligar Mas a gente já tipo caiu num fake Pá Se eu já caí? É Eu acho que eu vou tomar uma água Pra vocês terem conversar mais em particular Eu posso dar uma saídinha Porque agora eu papo com o índice aqui Eu tô soprando Mano Vai, só partiu Eu não vou te contar Mas até hoje Eu não vou te contar Eu não vou te contar O fake Tem negro amigo meu que mandou dinheiro pro fake Ah, o meu primo caiu esses dias Mas gente, quem nunca mandou dinheiro pro fake? Ele mandou dinheiro pra mim Aí o cara foi só A Lavínia Lavínia mandou dinheiro pro fake Tá aqui falando Você mandou? Tá claro Já veio golpe já Meu irmão, hoje em dia tá alçado hein véi Isso é negócio de O golpe tá aí O que é que é que é O que é que é que é que é O que é que é o parceiro Mas cara de golpe Mas ela não era golpe não mano Aí é Só que tipo assim Claro que não O Instagram dela Porra Minhas Inglês servidor Não Gente Só um minutinho A gente sabe que a gente tá numa live Mas tá um papo meio de amigos aqui Entendeu? Só pra avisar Vocês devem tá né Só na verdade Na hora que chegou aquele primeiro papo e tal Vocês estavam já na intenção do golpe Você falou ah cara Eu tô Acho que é você Não, eu achei ele muito bonito Mas aí eu fui nas redes sociais dele Só tinha foto com a mãe Não tinha foto com a mulher Eu falei bom então Eu falei assim Eu tô pra negócio Eu tô lá Literalmente assim Eu tô pra negócio Na dica na história Eu tô aí Tô lá Tô aí pra negócio Mas ele tava muito tempo Mas peraí Depois de quanto tempo você estava trocando mensagem Que você se encontrasse Quinze dias Ah foi rápido então? Foi rápido então? Não acho que foi rápido Não acho que foi rápido Hoje em dia as pessoas Já vão ali naquele mesmo horário Só que não dava Ele tava em Goiânia e São Paulo Sim Mas aí tipo assim Eu acho que o legal É que hoje a internet Ela junta muito pessoas Assim como ela separa também É uma faca do Google Mas no nosso caso foi legal Porque a gente foi criando uma Uma afinidade mesmo Quando ela chegou Quando eu cheguei O caminho já tava Mas tipo assim Eu Já tava aberto Quando eu comecei a conversar com a Thayna A gente ficou muito tempo Trocando ideia online Online Quando eu vi ela Eu travei mano Eu tipo assim O leão que tava no celular Virou gatinho presencialmente Entendeu Tipo assim A conversa eu não fui mano Você já fica tímido Você fica meio cabeça pra baixo Tenta puxar um assunto Já aqui de novo Quer uma água? Tem que beber Não, tô de boa Não, tem que beber Ela falou que eu tava em quieto nesse dia Muito Muito Não, mas você fica percebendo dos outros Ficarem nervosos mesmo Sabe que eu falei Cara, daqui eu vou pra casa Porque esse menino aqui não tá bem Não tá tudo bem É, você percebe que as pessoas ficam nervosas Muito Aí eu fui no banheiro Eu tava bem assim Eu fui no banheiro Eu falei Ah, relaxa Tô tirando, cara É 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 Aí vindo e voltou a ser leão É isso O que aconteceu nesse banheiro aí, meu amigo? Ele chegou lá no banheiro assim Ele fala Que isso, você é louco Feitão Mas faz tudo bom o peito Feitão Magna Voltou com o peitão Magna Não dá para o lugar anão Ué, você é louco Mas o que eu falei Aí sabe o que a gente foi A gente começou a ficar aí Outra semana Eu falei assim Ah Corta, corta Eu fui para assistir o jogo de Corinthians contra o Boca, lá na Argentina. Nossa, é loucura, mano. Só que aí eu vi... Você foi? Ele foi no jogo do Corinthians. Eu não sou corintiana, não estou do time nenhum, tá? Vamos lá. E aí o Corinthians ganhou, eu falei assim, partiu a Argentina, eu estou comprando a passagem agora. Como assim, mano? Peraí. Eu estava na arena, eu falei, o próximo jogo contra o Boca, lá na Bombonera. O sonho é de ir lá. E, por acaso, o FBT estava transmitindo a Copa Sul-Americana. E aí ela falou, não, peraí. Aí foi porque é muito difícil achar quando o time é visitante... Conseguir ingresso, né? Conseguir ingresso. Mas fazia 20 dias que a gente estava meio que junto, assim, sabe? 20 dias, pouco tempo, igual para a Argentina. E você animou, pai. Alimei! Pô, tio, não passou uma lá, não. Mas foi punk lá. Aí eu falei, deixa que eu vou reservar um hotelzinho top. Mano, reservei no meu hotel com o Boca, mano. A delegação do Boca lá dentro. E eu desci aqui, deixa eu contar para vocês. Vamos para o jogo? E eu com o agasalhão, aquela coisa com o Inti e tal. Quando eu abri o elevador, três jogadores do Boca, mas os caras são carrasco, pai. O Boca, os argentinos são carrasco mesmo. Odeio assim, no futebol eu odeio mais nele. Eu estava neutro de branco e preto. Eu não vou pipocar para esses caras não, tio. Eu mandei aqui, já falei, pai, aqui é Corinthians, tio. Você tirou a mão na frente dos caras. Ele estava de jaqueta, estava muito frio. Já mandei aqui, já mandei aqui. Aí eu mandei para os caras que eu estava embaixo, e os três zagueirão assim, só de que abriu rápido o elevador. Chegou no céu. Quando eu andava de abril, estava toda a imprensa, e toda a torcida esperando os caras no salão. Ah, e eu dentro do elevador? Ah, você estava junto comigo? De branco e preto. Eu estava junto, de branco e preto. Eu fiquei assim, olhando para que lado que eu ia correr. Eu não tinha muita coisa para fazer. O taquicista, não, o cara do Uber, era argentino. Viu que a gente era brasileiro, e o cara do coito sacaneou. Deixa nós na entrada do Corinthians, onde entra os torcedores do Corinthians, velho. Mano, vocês estavam na Toca do Leão ali, mano. Mano, ele largou nós. É, aqui, ele, aqui. Começamos a entrar na avenida. Não, e essa é a busca do Ishii. Eu cheguei lá, tia, só de um lado, e o outro eu falei para ela que ela ia tremer, que eu sou o Rato de Estádio, sabe? Nunca deu uma brigada, não, na vida? Ah, foi que é um soco, né? Aí, mano, era aqui. Mas, Niki, vocês estavam no meio da galera? Só que ela deixou nós, no meio da galera do Boca, e eu com o gasalho do Corinthians, ela também de branco e preto. Dispassada, ela estava dispassada. Eu estou igual o Daniel na Bíblia. Foi só o senhor, meu pai. Estou no meio da cobra do Zéão, pai. Aí, paramos no cachorro, o que que eu dou naquele negócio deles? É tipo o nosso... E ela, com uma fome miserável, acertou na... Do lado dos jogadores. Ela se levou, a brava era para viver, é amiga, meu pai. Aí, ela viu o cara em mil graus, não, o do de tal. Exato. Aí, ela falou assim, cara, normalmente, o cara ia querer fazer o todo... Não, não. Esse cara aqui me levou para viver. Meu Deus, meu Deus. Ele levou para viver, pô. Começou a mudar, ele levou para a vida dele. Ele levou. Começou a comer. De repente, eu vi e falei assim, Mano, vamos planejar aqui, velho. Pensei comigo. Cheguei nela e falei assim, ó. Que quebradinha. Vamos sair embora aqui, que vai estar na entrada dos torcidos dos caras. Você percebeu? Aí tinha três policiais, assim... Não, aí eu falei para ele, ô. Tô com fome. Tinha, queria subornar os dois. Porque eu tava com medo, eu já vi essa coisa. Os caras, mano. Ainda mais... Não, ainda mais... Nem sou o país, cara. Aí, o... Eu tava com a camisa igual aquele do meu filho ali, ó. Do Corinthians. Solzinha dele. Branca por baixo e um... Feio demais. E uma... E um moletom. O time vai ser torcido. Aí, eu falei assim... Aqui, ó. E você? Nem precisa falar sobre isso. Taticando é parceiro, não. É gado, gado, gado. Ganhou, é. Virou o domingo, bonito. Aí, a gente falou assim, ó. A policial, ó. Fiz um seis quarteirão. Direto. Esquerda até o fim, a entrada do portão. Que foi bem legal. Aí, ele passou a calça. Aí, eu passou a caminhada. Aí, foi embora. Aí, ela... Ô, o nosso amigo. Falei, mano. Não olha pra trás. Tira a sua blusa. Tirou a blusa dela e me deu. Ele falava assim. Não faz contato visual. Como é ele fazer? Como é ele fazer? Não, pode crer. E os torcedores organizados do Boca vindo. E eu passando no meio dos caras. Pô, mano. Nós, por isso... Ganhamos. Ficamos três horas depois do jogo. Porque a torcida deles tava lá embaixo esperando nós pra dar um cacete. E quando os caras vêm pra cá também... Foi o quê? 2012? Faz dois anos. Faz dois anos. Faz dois anos? Não. Ia tomar um cacete da gente. Mano, como é que eu ia explicar isso? Mano, como é que eu ia explicar isso? Não. O que é que tem em 2012? Não, foi em 2022. 2022. 2022. 22. Nós passamos... Eu achei que foi o ano que o Corinthians ganhou. Não, não. Foi agora. Faz dois anos. Ah, entendeu? E aí... Mas eu disse assim... Eu não pipoquei, não. Tipo assim... Nem eu! Eu só falei... Ali na hora tem que sustentar. Os caras vêm tem que falar... Aqui é o Corinthians e ele tá... E a noite agora! Fica tranquilo. Fala desse homem aqui. Você é o que é Boca. Daí Boca. Deixa eu falar pra você. A torcida dos caras do... É, mano. Boca. Tem essa polêmica quando eles vieram agora no Brasil. É, vieram no Malacanã aí. E apanharam. E falaram que vai revidar. Os caras apanham aqui. Aí vai lá e os caras falam... Vocês vão apanhar lá. Aí fica essa rivalidade finita, mano. Porque isso não é bom. A gente sabe que isso não é bom pro futebol, né? É, sabe? Mas assim... Quem vai no estádio sabe que tem que tomar esse cuidadinho. Porque... Assim... Igual você é de Minas. Tem um clássico lá milenar. Que é cruzeiro e Atlético Mineiro. Você vai no jogo... Você vai vacilar? Não dá. Agora eu vou te contar uma coisa. Ali ele apaixonou. Ali ele viu que... É. Você tava junto. Falou, mano. Vem junto comigo, né? Ela chegou no estádio. Ela subiu lá no boneiro. Estádio milenar, né? Ela falou, onde é um banheiro? Conta. Aí tinha uma menina lá. O banheiro lá no... Estádio. Estádio. E eu sempre ando com um lencinho. Coitadinha. O tamanho de mãe não está de ir no banheiro. Aí ela... Mas eu não fiquei... Seis horas lá. Sem lencinho. Sem banheiro. Eu falei sim. Pensei, camarote, né? Vai ter... Está aptinha. Eu falei sim. Eu falei sim. Ela treme tudo, né? Não. Não. E os caras... Foi bonito de ver a emoção dele. Foi muito legal esse momento. Esse estádio é absurdo. A experiência, não que você tenha aqui sempre, mas ter essa experiência como... Foi incrível. Foi muito legal. Eu tenho, assim, guardado a memória que foi pra mim, assim, se... Eu que sou um torcedor fanático do Corinthians e mais do futebol. Gosto muito de futebol. Ter visitado La Bombonera, que é um templo pro futebol... É outra parada. É muito sim. É um estádio, assim, que... Pra quem vem na TV já fala, mano, você é muito foda. Mas quando o cara tá lá presenciando, ele vê como é que é absurdo o negócio, né? E assim, e vamos falar pra você, o Boca é um time cascudo. Um time chato. Tem uma torcida muito fanática. Bonita. Então, assim, é difícil jogar contra os caras, por mais que estão em uma fase lá dentro. Se os caras tiverem ganhando o jogo, vai ficar pepinando o jogo inteiro. Pinteiro, inteiro. Eles caem duas horas. Só que nesse dia aconteceu o contrário. Eles saíram na desvantagem aqui e perderam lá. Aham. Então, eles estavam correndo atrás do resultado, até que acharam o gol de empate e foi pros pênaltis. Foi nos pênaltis, velho. Ela botava a mão pra dentro da minha blusa e eu, nervoso, apertava a mão dela, assim, igual... Muito, muito, muito. Isso aqui na minha mão, vai. Um dia que deu, né? Corinto passou. Corinto deu nos pênaltis. Mas é isso, essa é nossa história. É, essa é louco. Valeu esse filme. Galera, essa é nossa história. História de filme. Mas é isso aí, tamo aí, cara. Quase dois anos, né? Quase dois anos. Tem uma música que tu lembra dele, da Pupi Fiano Morão? Cara de Golpe. Não, mas é essa que... Ah, a música que eu lembro de você é... A música que eu lembro de você é... Cara de Golpe. Cara de Golpe é foda, não. Ela vai na lata, né? Cara de Golpe. Tem a música que eu lembro dele, cara de Golpe. E aí? Ah... Os caras vão só cortar essa parte. Vai. É alguém. Depois de ter contado toda a história, tem a música que você lembra dele. Cara de Golpe. Cara de Golpe. Escuta a minha cara. Cara de Golpe. É, mas é isso. Olha, a gente não tem uma música, né? O Golpe caiu. O Golpe caiu. 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 Gostou? Felizmente caiu. Tá bom. Graças a Deus. Mas vamos cantar uma... Uhul! Vamos cantar uma que a gente vai... Ele vai tocar com vocês. Ele vai tocar com vocês. Não, ele tem talento pra cantar também. Ele é bom. Não, não. Quantas músicas que você tem lá? Quantas músicas que você tem lá? Vê se empolga. Galera. Ele tem uma que chama Panela de Melancia Estourada. Panela de Melancia. Panela de Melancia. Tô cantando pra você, hein? É aquela... Marcha no Pissar. Aprendi na live. Vídeo no YouTube sempre. Ei? Ô, canta aquela que sua lá pra ele ouvir? Panela de Melancia. Panela de Melancia. Não, Doc. Não, Doc. Vê demais essa música aí, mano. Oxi, é sua, filho. Não, não ofensa. Aquela música lá já foi apagada da história, mano. Panela de Melancia? Eu cantei uma música. É a música que chama Panela de Melancia? Oxi. Só que a música estourou, tá ligado? E aí eu cantando. Ah, nem ganho. Eu ia atajar um sacado. Mano. Eu pego essa música. Mas posso contar uma coisa? Isso que as pessoas gostam, sabia? É verdadeiro, né? Você faz muito afinado, o povo não... Não, só dá uma palhinha pra ele ver a sua corda vocal. Você toque. Canta aí. Tá ligado junto a chave. Não. Já te disse que isso aqui não é só um jogo. Não, Doc. Essa não compensa. Ele teve que mexer na voz, né, pai? Louco, mas não... Não dá. Não dá. Não dá. Não? Ah, quero ouvir. Tô curioso, tô curioso. Pô, ele é bom cantando, mano. Vai, Rafael, puxa aí. Aquela ali eu cantei sério e deu errado. E a galera pegou? Pegou. Só que aí fica zoando com a música, pô. Pra sempre. Cara, os caras não perdoam, ninguém. Os caras nem perdoam. A vida é assim, você faz dez coisas boas. Olha que você faz... Gente, as pessoas estão curtindo, porque a gente tá numa sala de bate-papo. Não, aqui tá o chat e a gente. Todo mundo dá resenha junto aí. É. Aqui é resenha pura. Tá de boa aí, chat? Tá tranquilo? Vocês tão gostando, gente? Já todo mundo dormiu? Todo mundo já... E aí? Não, eu dormi nessas horas não. Aproveita, então pede uma música aí já. Pede uma música aí, chat. Pede uma música. Qualquer uma pode ser funk ou as suas. Não. Nós cantamos os outros também, mas... Funk nós sabe bem pouco. É. O negócio é um motão, né? O funk nós põe uma backbook pra cara pra nós. Pode querer. No show a gente toca de tudo, é funk, toca tudo, mas... Então os quadros, né? Eu sei o funk dos anos 2000, que eu sou bom. Tome. Qual? Marília Mendonça tem alguma evidências? Marília Mendonça. Chuva de arroz. Hã? Chuva de arroz? Chuva de arroz. Muito bom! Nossa senhora! É porque eu te amo, meu! Quando eu digo que eu não quero mais você, é porque eu te quero. Eu tenho medo de te dar meu coração, Vai! Vai lá, vai! Vai! E confessar que eu estou nas suas mãos, Mas não posso imaginar o que vai ser em mim Se eu te perderia Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me entrego Faço o tipo, falo coisas que eu não sou Mas depois eu levo Mas a verdade é que eu sou louco por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura de dizer que não te quero Vou negando as aparências, disfarçando as evidências Mas pra que me vem fingindo Se eu não posso enganar meu coração Eu sei que te amo Chega de mentira De negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do seu meio Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade E ainda você quer viver Pra mim Essa é a live do Purim Cara, que energia boa do caramba Só farto a cachaça O modão é bom demais, né? Nossa A galera gosta muito dos chumos Que a gente faz Essas aqui Todo show a gente canta também Lembrando que a gente canta o DVD agora Dia 23 Lá em Goiânia Lá em Goiânia Que é só de moda antiga Só modão assim Se tiver alguém de Goiânia aí Dia 23 lá no Bahrein No Bahrein Bahrein da Ricardo Paranhas Bahrein Essa aqui a gente canta muito nos shows Aqui também Em vez de você Fica abençando nele Em vez de você Viver chorando por ele Pensa em mim Chora por mim Liga pra mim Não liga pra ele Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não liga pra ele Pra ele Não chore por ele Se lembre que eu Há muito tempo te amo Te amo, te amo Quero fazer você feliz Vamos pegar o primeiro avião Contestindo a felicidade A felicidade E o que? Pra mim é você Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não liga pra ele Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não liga pra ele Não chore por ele Não chore por ele Não liga pra ele Não liga pra ele Não liga pra ele Foi buscar a Bada Pra cantar pra ela Essa live tá pica Agora é a declaração de amor 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 Vai declaração de amor Declaração de amor Vai, vai Vai pro... Sentir no coração Então vai Vai, você que vai cantar, né? Você que vai se declarar, pô Ah, enquanto você... Enquanto você toca? Toca, toca, se declara, pronto Se declara Pode ir Vamos ver aí Sabe, amor Tem dias Que eu acordo Sim Olho pro lado e você não tá lá E aí? E eu fico muito triste É Tem sexta-feira Que eu tô em live E você tá jogando Jogo do mercado Eu queria Que a gente tivesse ali Deitado, assistindo um filme Sabe? É Quando você ronco Eu te amo Mas quando eu ronco Você me ama mais Sim Porque você é a mulher compreensiva Que eu preciso Pra minha vida Sim Então Eu te agradeço todo dia Por estar na minha vida Eu te amo Uhuuu Lindo Ah, que bom Eu sei que ele vai E quando eu pente Meu amigo, esses dias Eu tô soltando uns que... Eu tô soltando uns que... Eu posso ligar pro parceiro aqui Pra falar com a mãe também? Lógico Uau Mas tem que ser não aberto o microfone Parceiro, eu não Parceiro É, ué Amor de amigo também Amor de amigo Tem Vai, liga aí Tô ligando Você vai ter que chegar mais perto do lado Será que ele vai me atender? Acho que não Se ele não me atender Porque ele não me amigou Como ele, certo? Pronto Sobriu Ai, gostaria dessa música Ali Gualta Ah, linda A gente leva essa pessoa como experiência, como inspiração. Cara, a cara. É uma parte de vocês. Também, né? Nosso pai, nosso tio também tem uma dupla de muitos anos, né? Que tá na estrada, que nos ensinou tudo. E a galera do sertanejo e raiz, que a gente cresceu ouvindo lá em Minas Gerais. Zezé. Zezé, essa turma toda aí, né? A gente tá, né? A gente tá de forma assim. É a nossa raiz, né, cara? É a nossa... Cara, que foda. É o nosso... Como se diz? É a nossa vida. É a nossa escola. O nome da dupla do pai dele, do tio, é muito legal. Monetário e financeiro. Monetário e financeiro. Monetário e financeiro. Oxê, oxê, então o nome dos homens é... É, criativo. Não, não é um deles, é... Ah, artístico. 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 É, artístico. Natal. Dinheiro lá em casa nunca foi problema. Ao contrário, foi a solução. Olha, resolve o problema. Mas antigamente as duplas dos anos 90 tinham todos esses nomes... Aham. Milionários é rico. Só aqui. Meu pai veio nessa aí. Ah, é verdade. Tem um bom jeito. Ah, então vocês estão meio que seguindo o sonho dos pais também. Também, também. Ó, entendeu, parceiro? Opa. Então vai. Consegue botar a cara aí, amigão? Eu também quero ver quem está lá. Ô, parça. Queria só ligar pra você. Pra falar um bagulho. Tem como? Alô? Tá ouvindo aí? Eu só queria falar um bagulho pra você aqui, parceiro. Queria falar que eu te amo. O cara tem nada. O cara tem nada. O cara tem nada. Você vai cantar uma pra gente aí também, né? Ai, gente, eu larguei. Larguei a carreira. Tá no rumo do game. É, agora eu vou. Você largou a carreira? Tá no rumo do game? É. É, e o meu também era brega funk, né? Já era uma bagulha. Qual que você cantava naquela? É que essas músicas aí, a gente só bota uma, fala três palavras e eles fazem o ritmo da música, né? A gente tem um projeto que a gente vai lançar agora, que a gente gravou lá em Fortaleza. Vamos cantar uma daquele projeto só aqui no Dona Esportinha. Que a gente vai lançar agora, né? É, vambora. Como começa? A minha vida tá muito em paz Tô precisando de um pé, ó, de umas doizinhas de cabeça Uns motivos de batom pra tomar minha cerveja E pra tirar o meu sossego Quem melhor do que você? A danada, a latada Que eu não canso de beber E já que a gente não deu certo Se embora, dá errado de novo Ó, saudade, ó, saudade Da minha raiva a metade Já que a gente não deu certo Se embora, dá errado de novo Mó, saudade, ó, saudade Da minha raiva a metade Mais uma vezinha, mais mal em um Meu corpo suado, no seu corpo nu Mó, saudade, ó, saudade Da minha raiva a metade Vamos mandar um abraço Vamos mandar um abraço pra galera Os parceiros nossos Alô, Sandro, lá de Santa Catarina Manda uma pro Sandro, lá de Santa Catarina Da Cellcore Manda um modão pro Sandro É a grande construtora lá em Santa Catarina, em Porto Belo Aquela região de Itapema A gente conhece gente pra caramba Ele ligou de vídeo aqui Eu falei, não dá pra ter de vídeo não Um abraço pra vocês aí, meu irmão Manda um modão aí pra ele Modão, 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 modão Manda o João Carreira aí É pra cá Peraí que eu peguei um tom melhor aqui Pega um enfado Toda hora esse trem é bom É pra acabar com os piquinhos do Goiás É pra rouer todo o queijo de mina É pra beber todas as pinhas do Brasil A paixão que eu sinto nessa menina É pra acabar com os piquinhos do Goiás É pra rouer todo o queijo de mina É pra beber todas as pinhas do Brasil A paixão que eu sinto nessa menina Essa paixão é que eu me dei Parece até fui a lá Tô pra ser igual criança E tá conhecendo o mar Tô feliz demais da cor Agora eu peguei os pontos As dores que eu já soubei É fogo na gasolina O amor dessa menina Ele bateu o valeu É pra acabar com os piquinhos do Goiás É pra rouer todo o queijo de mina É pra beber todas as pinhas do Brasil A paixão que eu sinto nessa menina Até os cachorros pra dançar É louco, Nog, buscou minha mãe, velho Até os cachorros pra dançar O parceiro não quis falar que me ama na hora Na hora que vocês estavam cantando Que todo mundo lá fora dançou Dançando, é Foi, já era, né Ela tem que jogar ainda o mercado, né O mercado é legal Tá, let's go O jogo do mercado é bom Bão Deixa eu tentar lançar ele aqui O tempo passou, eu vou morar mesmo Na verdade, porque você começou a namorar Ele amou o gatão Porque hoje em dia tá tudo calmo Mano Que isso, Caioca? Você não achou lindo, não? Eu tô mamando aqui Eu nasci aqui e fui pra lá quando era criança Aí eu voltei pra São Paulo Então você é paulista Eu sou paulista, mas eu tive uns 6 anos pra lá Aí tem dia que eu sou paulista E aí eu vim com 20 anos pra São Paulo De volta Obrigada Esse eu sou o Pernambuco Tá, esse é de susto também? Não, esse aqui é o experimental Não, esse aqui é o experimental Esse é o mercado Como é que fazia a sua mercadoria? Começou tudo certo Eu sou o viciado Chega lá pra ajudar Eu deixo Então eu e a parça aqui, vamos lá Eu deixo a parça Amor, consegue explicar então? Eu fico aqui O que que tu acha? Eu não sei se eu consigo explicar não Consegue, vamos lá Eu deixo